Boa tarde, pessoal! Aqui é o professor Fred mais uma vez e, como eu sempre prometi, como combinado, nessa segunda-feira eu vou postar mais essa teleaula para vocês, baseada no PET, volume 2, de língua portuguesa, nono ano, a quinta semana do material. Lembrando que eu também, como sempre combinado, as segundas-feiras posto o PDF referente à semana do PET e também o formulário referente à semana do PET. Então, estejam atentos. Lembrando também que, como é importante, eu postarei após o final de todas as semanas do PET as atividades complementares, tá bom? Atividade é importante, a resolução do formulário da atividade complementar, como validação da sua carga horária, e lembrando que a atividade complementar também vai ser avaliada, tá bom? Ou seja, tem nota para atividade complementar também, assim como tem nota para cada semana do PET. Então, relembrando, as atividades do PET contam a carga horária como 60% da sua carga horária e também vão ser avaliadas, e as atividades complementares também vão contar como 40% da sua carga horária. Por isso, é importante que você também resolva as atividades complementares, assim como você está resolvendo as atividades do PET, pelos formulários. E, como eu sempre falo, não deixe para a última hora. Então, tente acompanhar, tanto no aplicativo Conexão Escola, quanto no grupo do WhatsApp da sua turma, as postagens que não só eu, como os outros professores dos outros conteúdos estão fazendo, os links de formulários, tanto de língua portuguesa quanto dos outros conteúdos, e os vídeos, as teleaulas. Então, fique atento aos grupos do WhatsApp e, principalmente, as salas virtuais dos conteúdos do seu Conexão Escola ou do Google Sala de Aula, tá bom? É importante que você esteja sempre atento. Como eu sempre falo, como essa teleaula está baseada no PET, volume 2, de língua portuguesa, nono ano, a quinta semana, de alguma maneira, é importante que você esteja com o material em mãos, seja pelo seu smartphone, seja pelo computador, ou seja da forma impressa, em mãos, para acompanhar a teleaula. E, antes de você lançar as respostas diretamente no formulário do PET, que vai ser disponibilizado, tente responder primeiro no seu caderno, tá bom? E a gente sempre tem nas teleaulas exemplos e modelos de resposta, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu sempre falo, que é importante que você, como eu disse, não deixe acumular o material, tá bom? Não deixe para a última hora, tá ok? Então, outra coisa que eu sempre falo, muitos lembretes hoje, hein, pessoal, prestem atenção. É sempre importante, o PET, ele sempre dá um link para pesquisa adicional, para aprofundamento do material do PET. A gente hoje vai trabalhar, por exemplo, com literatura de cordel, e o PET dá um, indica, né, como pesquisa, um link, um site, para aprofundar nesse tema de literatura de cordel. Então, o que eu sempre faço nas teleaulas? Eu faço essa pesquisa para você e monto aqui nos slides para a gente se aprofundar nesse tema. Então, eu faço essa pesquisa para facilitar o trabalho de você, tá bom? Então, no começo da teleaula, sempre com essa pesquisa, é um material que não consta aí no PET de vocês. Mas esteja atento, quando a gente começar com a parte das atividades do PET, aí você vai para o seu material que eu enviei já em PDF, tá ok? Então, vamos parar com os avisos e vamos para a teleaula, tá ok? Vamos lá. Tema, poema de cordel. Querido ou querido estudante, é muito importante conhecermos as diversas culturas do poema. Já que elas contribuem para a nossa identidade nacional. Nessa semana, você vai perceber que a literatura de cordel, em forma de arte, expressa a vida, a filosofia e o misticismo do povo do sertão. Boa semana de estudo para você. Breve apresentação. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritos foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam. João Cabral de Melo Neto, Ariano Soassuna e Guimarães Rosa. Então, pessoal, esses dois textos motivadores aí estão aí no início do material do PET de vocês. Então, qual que é a sugestão de consulta, de pesquisa aí para vocês? Essa daí, ó. Literatura de Cordel, Mundo da Educação. Aí ele dá esse link aí para você, para você pesquisar, certo? E ele ainda fala quando a pessoa que elaborou o PET, quando que ela fez essa consulta aí nesse site, tá bom? Então, o que que a gente tem? Então, a partir de agora, pessoal, é o conteúdo que está nessa pesquisa sugerida, não está aí no material do PET de vocês. Então, vamos acompanhar aí na tela o que que está lá no site, tá ok? Então, vamos lá. Literatura de Cordel. Definição. A literatura de Cordel é uma expressão literária popular característica do interior do Nordeste, em especial dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Caracteriza-se essencialmente por sua estrutura narrativa. A composição em versos, a impressão em pequenos folhetos de papel, jornal ilustrados com xilogravuras e objetivo de ser declamada nas feiras públicas. Esses folhetos, normalmente, são expostos em cordas. Por isso, a denominação literatura de Cordel. É como se fosse um laral, tá, pessoal? É construída de acordo com um vasto repertório, de formas poéticas fixas, e delimitam a quantidade de sílabas poéticas, diversos e a disposição de rimas na estrofe. As origens do Cordel podem ser traçadas até as tradições medievais da literatura europeia. As canções de gesta, as narrativas históricas, novelescas ou fantásticas, as histórias bíblicas e os exemplários. Contos usados para ilustrar tratados morais são algumas das fontes que contribuíram para o seu surgimento. O libreto europeu trazido para o Brasil pelos portugueses pode ser apontado como uma espécie de ancestral do folheto de Cordel. Contudo, sua matriz não é exclusivamente europeia. As histórias ibéricas foram transplantadas, já possuindo contribuições orientais e africanas, e receberam aqui um novo influxo das culturas africanas e indígenas, em especial através da influência do conto folclórico. Os primeiros folhetos de Cordel coletados no Brasil datam de 1890, mas é quase certo que as manifestações do Cordel já se façam presentes na metade do século XIX. Leandro Gomes Barros, 1865-1918, é reconhecido como o primeiro Cordelista de que se tem notícia. A formação do público do Cordel no Nordeste está ligada ao nascimento das feiras de agricultores. A falta de um uso sistemático de meios de comunicação impressos deu força a uma tradição de comunicação oral e, durante muito tempo, foram os Cordelistas que forneceram informações e divertimento e divertimento para a população do meio rural nordestino. As últimas décadas têm presenciado fortes mudanças no perfil do público da literatura de Cordel. Vocês vão ver, por exemplo, no Cordel que está aí no material do PET de vocês, ele se propõe um tema moderno, que exatamente aborda o tema das redes sociais, do encontro entre as pessoas, do padrão de beleza, que é um tema moderno, um tema contemporâneo. Então, o Cordel se propôs, exatamente, ele se adaptou aos nossos tempos, ao nosso contexto. Então, o interessante é que essa literatura de Cordel, ela se adapta à realidade que ela está inserida, para ela não ficar, como que a gente pode falar, ficar antiga, ficar desgastada. Então, o Cordel, ele tem essa capacidade de adaptação ao contexto que ele está inserido naquele momento. Também tem isso aí, tá bom? Então, o enfraquecimento das feiras populares no interior do Nordeste e o fortalecimento dos meios de comunicação de massa fizeram com que a maior parte do público tradicional do Cordel se dispersasse ou perdesse o interesse por ele. Enquanto isso, a onda de estudos acadêmicos, iniciada na década de 1970, despertou o interesse da classe média por essa literatura. A própria expressão literatura de Cordel, de origem ibérica, que circulava quase que exclusivamente nos círculos eruditos, só foi popularizada nessa época, quando os próprios produtores da literatura de Cordel passaram a usá-la em lugar de folhetos, que é como eles tradicionalmente se referiam a ela. Então, olha só, a literatura de Cordel, ela ganhou um tom erudito, que a gente fala aí que é exclusivo dos meios acadêmicos, ela teve uma origem popular, aí ganhou tons eruditos, vamos falar assim, e graças a essa pesquisa, esse estímulo, ela voltou a ser uma cultura popular. Então, ela também andou por esses meios. Como a gente percebeu, como ela começou, tendeu a ficar ultrapassada nos meios populares, graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, ela teve que se adaptar à realidade dela. Como eu disse, os temas abordados são temas contemporâneos, ela se adapta àquele contexto que está inserido. Como, por exemplo, o Cordel que nós vamos estudar, pega um texto clássico da literatura clássica lá dos irmãos Grimm, que é A Princesa e o Sapo, e propõe uma discussão contemporânea das redes sociais, do padrão de beleza. Então, tudo isso é o que a gente pode chamar de versatilidade do Cordel, da capacidade que ele tem de se adaptar à realidade que ele está inserido. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, atividades. Os poemas de Cordel, aí, pessoal, lembra que eu falei, essa parte de atividades está aí no material de vocês. Então, lembrando, estamos trabalhando com PET, volume 2, nono ano do ensino fundamental, a quinta semana de língua portuguesa. Então, procurem lá na quinta semana de língua portuguesa as atividades. Tá bom? Então, esse textinho que está aparecendo aí para vocês, esse segundo parágrafo, ele está aí no material do PET de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Os poemas de Cordel auxiliam a contar e recontar histórias populares. No Brasil, essa tradição dura mais de dois séculos. E hoje, novos autores surgem refletindo sobre os problemas atuais, sem perder a rima ou a paixão pela terra brasileira. Boa leitura. Então, como eu disse, o PET, o PET não, desculpa, o Cordel, a literatura de Cordel, ela se adaptou aos nossos tempos, ao nosso contexto. Então, vamos ver o que se propõe aí o Cordel. Vamos ler ele aí. Acompanhe aí comigo no material. A Princesa e o Sapo. Em ritmo nordestino, vou contar para vocês um Cordel diferente. Começa como era uma vez. É uma mistura danada para formar conto de fada com princesa, computador e até varinha mágica. Essa história percorreu a Walt Disney e outros lados para chegar ao Nordeste e virar Cordel Encantado. Esse Cordel é o conto da princesa e o sapo que aconteceu na cidade de um jeito modernizado. Então, aqui, pessoal, ele está dando uma contextualização, ele está dando uma introdução de qual que é o tema e qual que é o contexto desse Cordel. Tá bom? Nos tempos de antigamente, o recurso era precário. A tal tecnologia que tanto nos auxilia não tinha ainda chegado. E com a princesa e o sapo foi assim que aconteceu. O sapo cumpriu a promessa e a princesa procedeu. Salvou a vida do príncipe e seu grande amor viveu. E este conto se repete agora com a internet. Era uma vez... Agora ele vai começar. Terminou a introdução, ele vai começar a história. Era uma vez uma princesa que era um tanto diferente daquelas de antigamente, usava computador e frequentava shopping center. Uma princesa moderna, né? Vivia conectada, não largava o notebook. E surgiu uma novidade, era um tal de Facebook. Então, a gente está falando de informática, de computador e de rede social. Tudo bem? Era linda e vaidosa. Sonhava com amor verdadeiro. Queria um jovem bonito, charmoso e cavalheiro. Certo dia, a princesa fica muito admirada. Receber um convite enquanto conectava. Nesse mundo virtual, com linguagem digital, a princesa percorreu até que apareceu um convite especial. As fotos que se via era um jovem bonito, forte e exibido, cheio de amor, fez um pedido. Gostaria de conversar. A princesa, muito contente, aceitou sem precedentes e passou a madrugada feliz e apaixonada pelo príncipe da internet. O tempo foi passando e meses ficaram nisso, até que por encomenda ganhou um anel de compromisso. A princesa ansiosa aguardava a chegada do Felizes para sempre do seu conto de fada. Mas um dia a princesa cansou de esperar. Resolveu que o príncipe deveria encontrar. Cansou de tantas fotos na tela do computador. Queria conhecer de verdade o cheiro doce do amor. Mandou uma mensagem e um encontro marcou. Estarei de blusa rosa, é desse jeito que eu vou. A princesa, no dia marcado, chegou sem nenhum atraso. Sentou-se no lugar combinado para o amado esperar. O coração latejante pareceu que o breve instante se tornou eternidade. procurando um príncipe, ela se surpreendeu. Tão decepcionada, digo, que se arrependeu. O rapaz que ela encontrou era muito diferente das fotos que via e a deixavam contente. Ele não tinha coroa e não montava um cavalo. Era magro, cheio de espinhas, gago e andava engraçado. Tal foi seu espanto que fugiu desatinada. Não sabia se chorava ou se corria apressada. A princesa, naquele instante, estava a imaginar. Como pode um lindo príncipe em um sapo se transformar? Então, aí, pessoal, está desconstruindo, né? Exatamente o conto clássico da princesa e o sapo, né? No caso, a internet vende essa falsa imagem, né? No caso dos encontros em redes sociais, né? Fala exatamente dessa falsidade, né? A gente acha que é um príncipe encantado, né? A princesa achou que era um príncipe e, na verdade, quando ela se encontrou, não era um príncipe, era um sapo. Então, a transformação foi ao contrário, né? O príncipe se que se transformou num sapo, né? E, aí, no caso, houve a frustração, né? E não o encantamento. É a frustração de o príncipe, no caso, que estava idealizado nas fotos da rede social, ele estava mentindo, ele estava escondendo a sua real aparência, né? Ou seja, o príncipe se tornou um sapo e não o contrário. Então, continuando. A princesa chegou à casa e ligou o computador. Lá estava uma surpresa, uma linda mensagem de amor. O príncipe pede desculpas e, em seguida, lhe diz em todos os anos de vida nunca fui tão feliz. Espero que você encontre o amor que sempre quis, tão diferente de mim que não sou um bonitão, mas que, de cara, doei minha vida e coração. A princesa refletiu e, com saudade, ficou daquelas frases bonitas tão carregadas de amor. Graças ao computador e desse tal bate-papo, arranjou um jeito do tal príncipe deixar de ser sapo. Descobriu que, na verdade, beleza externa é vaidade e que o coração alegre formoseia qualquer face. O amor tudo transforma, vaidade faz desmanchar. Basta ter bom coração e a verdade sempre falar. O príncipe apaixonado, com orgulho no olhar, princesa vem comigo, com você quero casar. É a mulher de minha vida, prometo para sempre te amar. E chegamos ao fim, com uma simples conclusão, que não há ninguém feio se tem bom coração. Pelos versos de Cordel, eu expresso a emoção desse conto moderno, com muita satisfação, obrigada e até logo, até outra ocasião. Então, quem produziu aí, né, esse Cordel foi Raíza Mamédia. E aí, de onde que foi tirado, né? A Princesa e o Sapo disponível, aí está o link, né? E quando foi acessado esse link, tá ok? Então, vamos continuar aí com as atividades. Agora, vamos para os exercícios, tá ok? Agora que o poema foi lido, vamos resolver as questões a seguir. Número 1. Embora seja construído de histórias narradas em rimas, marcadas por ritmo, métrica e musicalidade, os textos de Cordel trazem também a crítica social e temas atuais, que são fortemente ligados à vida do povo brasileiro. Letra A. Qual é a principal diferença entre os outros textos apresentados até agora e o poema de Cordel A Princesa e o Sapo? A gente tem, por exemplo, quanto ao tema, uma desconstrução da história clássica lá dos irmãos Green, da Princesa e do Sapo, né? Ou seja, no conto clássico, a gente tem a fantasia, né? A magia. O sapo, o príncipe foi amaldiçoado, se tornou um sapo, e com o beijo da mulher amada, ele se voltaria, se tornaria um príncipe novamente. A gente viu nas teleaulas anteriores que a conta de fadas original dos irmãos Green não é bem assim, né? Não existe essa história do beijo no sapo para virar príncipe. A história clássica não tem esse detalhe, mas tem essa coisa do conto de fadas, da maldição, do príncipe se transformar num sapo e retornar a ser príncipe quando encontrar a mulher amada. Tem tudo isso, né? O que que vai diferenciar aqui com o cordel que a gente analisou? O cordel se propõe a desconstruir o conto de fadas original, né? Ou seja, o príncipe que se torna sapo, né? A internet é uma magia que camufla a verdadeira realidade, né? O visual daquele príncipe que não passa de um sapo, vamos falar assim. Mas também, o cordel, ele vai além, ele se propõe essa discussão da rede social, do que que é importante, né? Se a aparência é importante. É esse tipo de discussão que diferencia o cordel que a gente está analisando com o conto de fadas clássico, né? Primeiro, ele desconstrói o tema original e depois ele propõe temas contemporâneos, né? Internet, rede social, computador, essa discussão sobre a noção de beleza, né? O que que importa? Se realmente a beleza importa? Isso são assuntos que não foram tratados no conto de fadas original. mas quanto a forma dos textos, a gente também pode falar que os textos originais eram organizados em prosa, ou seja, eram organizados em parágrafos, né? E o cordel, ele tem essa característica de estar organizado em estrofes e versos, como um poema. Ele tem rima. Então, é outra diferenciação que a gente pode fazer da história clássica, do conto de fadas clássico, com a história que, com o formato do texto, no caso do cordel, tá ok? Então, vamos analisar aí. Acredito que a principal diferença entre o texto lido hoje e os textos trabalhados em semanas anteriores é que os textos anteriores eram textos construídos no formato de prosa e este texto em questão constitui-se por versos e estrofes. Então, pessoal, vamos continuar aí. Letra B. Quais valores sociais ou que tipo de sociedade são expressos no poema? Então, quais são os valores, né? Que é discutido. A gente tem o tema que a gente fala aí, né? Que é uma desconstrução do conto de fada clássico. A gente tem redes sociais e a gente tem essa discussão sobre o padrão de beleza, né? Que é muitas vezes imposto como um padrão de beleza da sociedade, né? Então, vamos ver a resposta aí, ó. O Cordel propõe uma releitura do conto de fadas clássico A Princesa e o Sapo e se propõe a fazer uma crítica moderna ao relacionamento das pessoas nas redes sociais. O valor social criticado no Cordel é exatamente este padrão de beleza exigido pela sociedade que age como impeditivo para observar o sentimento e o caráter das pessoas. Não é isso que é proposto aí no Cordel? Então, a gente tem uma relação entre as pessoas nas redes sociais e exatamente essa crítica ao padrão de beleza, né? Que é exigido pela sociedade em detrimento, né? De você observar o caráter da pessoa. O caráter não está ligado diretamente a como ela se... a como ela aparenta ser. Isso que é o tema proposto aí no Cordel. Tá ok? Então, continuando. Como você caracteriza a personagem principal? Então, aí a gente tem a garota, né? A personagem principal do Cordel ela é retratada como princesa, né? Muitas das vezes a gente tem essa história da princesa lá, as princesas do Walt Disney, né? A menina é criada como uma princesa tudo cor-de-rosa, né? E é criada para esperar o seu príncipe encantado, ou seja, o marido ideal que até numa outra teleaula a gente tem uma crítica a isso, né? Que, na verdade, é moldada uma princesa que vai ser a dona de casa, né? Que vai cuidar da casa, do marido, vai cuidar até da sogra. Então, existe essa crítica também, né? E nos é apresentado uma mulher que vai ao shopping, que se preocupa com a sua aparência, que tenta encontrar o seu amor na internet, né? Então, como é que a gente pode dizer aí da princesa? A personagem protagonista do Cordel é tratada como princesa, mas encaixa-se no estereótipo da jovem que procura pelo príncipe encantado, homem idealizado perfeito, nas redes sociais. Então, ele procura o homem, o marido perfeito, vamos falar assim, o par perfeito nas redes sociais. Esse que é o perfil da protagonista da história, ok? Observe o texto abaixo. Aí a gente tem o cartaz de uma peça, né? Que eu acredito seja baseada nesse Cordel. A gente tem aí a princesa e o sapo, né? Então, tá fazendo uma propaganda do Cordel, onde que vai ser o horário. Então, tudo isso aí a gente vê como tem um resumo, né? O conto dos irmãos Green cantado no sertão brasileiro. Então, tá se propondo como uma releitura do conto dos irmãos Green, né? Do ponto de vista do Cordel, né? Da cultura do Cordel. Então, uma releitura, é uma, vou falar assim, uma desconstrução do conto clássico da princesa e do sapo, tá ok? E aí a gente tem todas essas informações contidas aí no cartaz, a classificação, o que é um musical infantil, esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, fala a que público está direcionado, quais os dias de exibição da peça, né? O horário, telefone pra contato, né? Local onde que vai acontecer. Ou seja, é uma divulgação da peça, né? A princesa e o sapo que é baseado nesse Cordel que também se propõe como uma desconstrução da história clássica do conto de fadas dos irmãos Green. Tudo bem? Então, vamos ver o que propõe aí no patch de vocês. Aí de onde foi tirada a imagem, né? Então, lá, o texto acima é o cartaz de um musical, peça de teatro que combina música, canções, dança e diálogos falados. Letra A. Observando as informações fornecidas, qual é a finalidade de cartazes desse tipo? O objetivo principal do cartaz é promover o musical A Princesa e o Sapo. Esse que é o objetivo do cartaz, né? É promover, né? É propagar, divulgar, no caso, o musical A Princesa e o Sapo. Ok? Letra B. O cartaz pode ser decisivo quando necessitamos escolher uma peça ou um filme para assistir? Justifique sua resposta. Vamos lá. Sim, o cartaz de um filme ou peça pode ser decisivo para a tomada de decisão do espectador. Nele podem estar contidas informações que irão criar interesse no mesmo, chamando a atenção para as qualidades do que está sendo promovido pelo cartaz. Também tem o que a gente fala lá de classificação, quem pode assistir, né? Às vezes, a classificação restringe ou aumenta o público, né? Então, é livre para todas as idades, qualquer um pode assistir, proibido para menores de 18. Então, isso também está contido no cartaz ou da peça ou do filme. Ok? E isso aí vai ser divulgado para que o público tome conhecimento daquele acontecimento e se interesse ou não por aquilo, né? Então, esse aqui é o intuito desses cartazes. Então, pessoal, são atividades curtas hoje, né? Eu acredito que, como eu sempre falo, o objetivo dessa teleaula é auxiliar você na resolução das atividades do PET. Tá ok? Como eu sempre falo, no contexto da pandemia, a pandemia ainda não acabou, a gente ainda tem que continuar se cuidando, a vacina é importante. Então, conscientize quem você conhece que já pode tomar a vacina a tomar a vacina, fazer seu cadastro e tomar a vacina. É importante para a gente, né? Sair dessa dessa pandemia, para a gente poder voltar às aulas presenciais, né? Nesse novo normal. Então, é importante que você entre em contato com aquelas pessoas que você conhece e que podem tomar a vacina, tá bom? Como eu disse, a nossa teleaula está encerrando. Eu espero que o objetivo dela tenha sido alcançado, que é auxiliar você na resolução do PET. Eu desejo a vocês uma excelente segunda-feira, uma excelente semana e até a próxima teleaula.